O dono de empresa só cresce até o seu próprio limite, até onde seus braços alcançam. O empreendedor vai além, transcende. Para transcender, você tem que engajar pessoas. É fácil envolver pessoas quando se tem processos estabelecidos e padrões de documentação claros. Com o XTR Publicações, você gerencia a sua documentação num só lugar e transformando complexidade em clareza. Defina modelos de documentos como normas, instruções de trabalhos, procedimentos operacionais. O XTR gerencia o ciclo de vida dos documentos emitidos, desde a elaboração até a aprovação, com a posterior publicação e atualização de versões de forma simples e fácil. Disponibilize a documentação para os envolvidos nos locais de uso, com eficiência e tempestividade. O XTR Publicações também cuidará da numeração e alertará para os prazos de cada etapa. Adote o XTR Publicações, engaje seu time para crescer mais e mais. Faça mais e melhor com o envolvimento de todos. Agora, assista aos nossos vídeos, explore os outros módulos da plataforma de inteligência e gestão XTR e revolucione o seu negócio.